Olá, boa noite! Está entrando no ar o debate esportivo aqui na NTV. Nós vamos debater o esporte em nome da Vimaco, a maior loja de materiais de construção de patos e região. Rações Patenses Patos Eitaúna, PTC Patos Tênis Clube, Restaurante Fogão Mineiro, a melhor comida caseira. Box 1 são escapamentos e acessórios. Artbox Batom, na Major Gerônimo 438. Fred no comando, Médica Imagem Diagnóstico. Está reunida a turma do debate e hoje nós estamos aqui com um cinegrafista diferente, né? O grande Jardel, o grande Jardel foi companheiro nosso aqui, ó, de longa jornada. Esses 10 anos, eu acho que uns 9 devem ter aparecido por aqui, né, Lisdaldo? E o Léo hoje é o nosso convidado, hein? O Cruzeiro ganhou, o Galo ganhou e eu começo com o Léo. Deixa eu documentar o Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Jardel, boa noite, a imensa torcida do Cruzeiro. Mais uma vez o Cruzeiro venceu, né? Venceu. E a vítima dessa vez foi o São Paulo. O São Paulo. Lisdaldo Andrade. O Palmeiras deu uma queda danada. É o futebol, né? Boa noite. Boa noite, Jardel. Boa noite, Esmar. Boa noite, nosso Léo da Grambel. Uma boa noite especial, nosso amigo Jardel, né? É um prazer ter o Jardel aqui de volta, que é um grande companheiro. E uma boa noite muito especial, pessoal de casa, de Patos de Minas e de toda a região. Reunitos, é, o Palmeiras coisa desandou, né? Focou realmente a Copa do Brasil, a decisão com o Santos, que vai ser uma pedreira. Eu não sei se é a atitude certa. O fato é que não jogou nada e quem lucrou foi o Vasco. Até desconfio de um jogo de compadres. Desconfio, sim. São equipes parceiras. O Palmeiras já viu que estava distante aí da Copa do Brasil. Não sei, não. Tudo pode acontecer no futebol, né, Esmar? Tudo pode acontecer. Agora o jogo do Corinthians e o jogo do Galo. O Corinthians jogando em casa e ganhando o jogo com o Curitiba. E o Galo com o Figueirense foi o compadre, não, né, Esmar? Boa noite. Boa noite, Jotinha. O Elisdaldo Andrade, o nosso Léo. O Jardel é o homem das festas, das pegadas. Aí como, cabacilha? Aí a pegada é brava. Aí a pegada é brava. Mais do que o Esmar? Não, eu sou filhotinho perto do Jardel. Abraço pro Jardel e pra torcida do Galo. Pega esse cidadão aqui pra mim, Jardel, por favor. Fala desse cidadão aqui. Tá vendo você que tá do outro lado de cidadão aqui? O Cruzeiro tava na maré, não ganhava nada. Ninguém ouviu falar no Léo da Grambel. Sumiu, desapareceu. Ganha as partidinhas, tá aqui sorridente. Feliz da vida, como se o Cruzeiro estivesse disputando o título. Isso aqui eu não entendo. Esse negócio aí também, Elisdaldo, você conversa pra Boi do Rio. Palmeiras que tá ruim mesmo. Com esse timezinho seu aí, que jogou ontem com o Vasco, o Santos vai ganhar de 4, 4 a 5. Campeão da Copa do Brasil. Jogou o futebol que ele tem, ou seja, não tem nada. Marcelo tá na, ó, na corda, no pescoço, deve mandar embora. Tá dando tiro. Aliás, eu não devia nem ter ido. Ele tá dando tiro pra todo lado, né? Mas tem novidades não vai ter. Ô, Elisdaldo, mas eu vou torcer pro Palmeiras. Se eu te garanto, eu quero que o Palmeiras, apesar de que é uma barra pesadíssima. É, não é fácil. E o rapaz aqui, vice-campeão brasileiro, um título que o Cruzeiro tem aos milhares. Direto pelo Bertador, de 6 milhões no caixa. Hã? É ruim? É ruim? É ruim. Depois de 40 anos. 6 milhões no caixa. O futebol é engraçado. O Corinthians, bem, é o melhor time do campeonato, sem dúvida nenhuma. Passou a perto com o Curitiba dentro de casa. Curitiba tá na zona de abaixamento. O Galo, pra esse cidadão que é o melhor do mundo, né? Que é isso, que é aquilo, custou a ganhar do Figueirense. Um golzinho lá na Bacia das Almas, uma sorte, finalzinho do jogo aos 45 de 1 a 0. Então, tá muito... O que é que vamos sortear hoje? Mostra aí, tô vendo flashback... Olha, tem um serê da banda Zignal. Gente nossa fazendo sucesso aí a nível nacional, hein? Zignal. E essa turma aqui, ô Jota, que também é de Patos, Vitor e Neto. Um deles aqui é filho do Everaldo. Everaldo aqui, garajeiro, trabalhou muito tempo. Amigo nosso, Vitor e Neto. Essa moçada tá fazendo muito sucesso no estado de Goiás. Vitor e Neto. Sertanejo. Sertanejo, bom demais. Gente nossa também fazendo sucesso aí a nível nacional. E dois CDs para o flashback. Aliás, dois ingressos para o flashback do Tibabas, que é dia 14 de novembro. Música aí dos anos 60 ao ano 2000. Música, vídeo e áudio. Em frente ali, o parque de exposições do Tio Patinhas. Dois ingressos no final. Flashback do Tibabas. Para você relembrar os bons momentos. Gostava de um flashback? Adorava. Agora hoje não dá para ter jeito mais, né? Não, mas vai lá que você vai relembrar. É sentado, só eu ouvindo. Ah, é? Tem padoca hoje? E um brinde especial da padoca da Filó. O melhor pão e o melhor lanche da cidade. E o Rogério. E o Orquide do Rogério, né? Então chama o Rogério aí. Rogério Fortunato. Bando de Orquide aí, parceiro. Para a gente surtir aqui, Rogério Fortunato do Natureza Viveiro de Mudes. E da Eliana Fortunato. Estamos esperando aqui, Rogério. E aqui, Jadel, mostra aí. Esse aqui é o Léo que estava trazendo aqui. Só para você ver o tanto de título aqui. Olha lá. Olha para você ver. Que tanto, cara. Essa camisinha que eu trouxe com todo o respeito. Em 1966, 2003, 2003, 2014. Essa camisinha é do tempo que eu tinha cabelo, Jota. Não, não. Passa essa camisinha. Passa ela aqui no Capitão. Isso, faz tempo. Para ele sentir a alegria. O atual campeão brasileiro. É o atual campeão. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo. Já já vamos falar de futebol. Espera aí. O Fausto de nada não veio. Não, o Fausto está cobrindo as séries do Marcos Machado. É. O que bateu com o Corinthians? Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá errado. Ele é o Faustinho de novo. Ele está lá. E ele bateu também aqui, viu, Fausto? Depois alguém vai te contar. Você bateu com o Corinthians vai ser campeão. Aí era fácil. Já estava com 10 pontos na frente. Mas você bateu com o Vasco, ia cair. É. É. Cuidado. Eu também falei. Eu também falei. Cuidado. Você também falou. Falei. E o Vasco também hoje. O Faustinho está fazendo as séries. Os dois apresentam o Tabelinha na Clube de 5h às 19h. E o Machado está de férias. E o Faustinho vai ausentar aí por uns dias. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco TV Cruzeiro e outras informações. Bom, de volta ao Debato Esportivo aqui na NTV agradecendo a sua audiência nessa segunda-feira. Segunda-feira quente essa, hein? Quente. O que é isso, hein? Literalmente quente. Hoje a coisa está brava. Ô, Léo, você acompanha o Brasileiro. Você acha que teve algum jogo que o resultado te surpreendeu nesse fim de semana? Ô, Jota, eu acho que a derrota do Palmeiras foi uma surpresa. É. Não contava com aquela derrota do Palmeiras, não. Mas o Goiás também não reagiu. O Flamengo jogou bem. Foi muito bom. Eu acho que a surpresa maior realmente foi a derrota do Palmeiras. Do Palmeiras. Para o Vasco dentro da arena. É. E você, Asmar? Eu acho que, claro que a doutora Bisson, né? Eu acho que o Palmeiras perdeu de pouco. Pelo jogo que foi, era quatro, cinco, era placar normal. E pela ascensão do Vasco e a decaída do Palmeiras, para mim foi um jogo bastante normal. Placar todos inormais. A vitória do Galo aí. O Galo que dificilmente ganha do Figueirense lá dentro, né? Não mereceu ter ganhado o jogo, na verdade. Porque o Figueirense foi melhor algumas vezes. O Carlos Roberto lá teve grandes oportunidades. Mas time grande como o Galo, que faz qualquer time do mundo tremer, o jogo só acaba quando dá o juiz apita. E no apagar das luzes, na categoria que Deus deu para aquele argentino, ele foi lá e matou o jogo. Um a zero. E o Galo continua na briga. E eu continuo acreditando ainda. Continuo acreditando. O campeonato não acabou não. Viu, Fausto Mundinho? E ele mudou o discurso dele aqui. Já está falando no Vasco, não sei o quê. O cara estava falando que o Vasco cair. Eu não estou entendendo. Eu acho que o resultado anormal foi a vitória do atleta diante do Figueirense. Um a zero só. Porque o time que na sétima rodada era o campeão brasileiro. Você cansou de falar isso aqui. Que era o campeão brasileiro. Agora vai lá no Figueirense, só um a zero? Mas três pontas que mandam. Mas foi lá três pontas. Era o campeão brasileiro. É uma campanata três pontas que mandam. Esse ano vai ficar o dito pelo nudito. O que você conversou no início do ano foi balela. O Galo foi campeão mineiro. O Galo vai ser vice-campeão brasileiro. Não, o Galo vai ser vice-campeão brasileiro. Entra no libertador diretamente. Você falou que é campeão. Vai nos cofres do Galo. Mais de seis milhões. Mais de seis milhões. Você falou que era campeão. Está dentro do cronograma. Você falou que era campeão. É campeão mineiro. Eu tenho um recadinho aqui. Só para dar uma esfriada aí. O Collar Stable Premium lá da Box. Não sei o que falar. Olha, privacidade e elegância com redução de calor. Você coloca ali, meu amigo, para reduzir. A linha Collar Stable Premium possui um diferencial único e revolucionário. Superior aos filmes escuros. É aqueles tradicionais que você coloca normalmente. A estabilidade de cor e redução de calor, graças à tecnologia exclusiva da 3M. É um espetáculo. Só você ir lá para você ver e comparar. Redução de calor, mais de 57%. Reduz o brilho, né? O ofuscamento. Não fica roxo ou desbota. Não metalizado. Não causa interferência em sinais, GPS, celular, etc. Está certo? E o bloqueio UV, 99%. Então, só lá na Box 1 que você vai encontrar com garantia de 10 anos. Está certo? Passa lá na Box 1 tradicional. Mesmo endereço. Combinado? Ô, Elisdaldo. Mamoré, tem informações do Mamoré aí para nós? Tem sim, tem boas informações, né? Tivemos a reunião na sexta-feira, lá no estádio Bernardo Rubíja de Queiroz. Houve a recomposição ali de cargos, né? Alguns cargos estavam vagos. Foi totalmente completa a diretoria executiva, inclusive com membros, membros mesmo do Conselho deliberativo e, a partir de agora, o Jota já aquela preocupação com o departamento de futebol. O presidente Beto Ribeiro mantendo os contatos. Já foi observado vários jogadores, treinadores, né? Os nomes de treinadores. O Carlos Alberto Pael, mas vem realizando um ótimo trabalho na categoria de base. Eu acredito que não vá deixar o trabalho de base e deve continuar o trabalho de base e ser o auxiliar técnico da equipe profissional. Isso eu, particularmente, acredito, né? Para dar uma continuidade nesse trabalho. E os outros dois nomes, o de Gerson Evaristo e de Luiz Eduardo. E, claro, outros nomes correndo por fora. Porque existe, inclusive, a possibilidade do Esporte Clube Mamoré fazer aí parcerias com clubes do futebol brasileiro. O fato é que essa semana será uma semana de muitas novidades pelos lados esmeraldinos. Enquanto isso, a Escolinha Verde Vivo, nas três categorias, mirim, pré-mirim e infantil, vem fazendo bonito. Dessa vez, nesse final de semana, venceu a equipe do SESI e a Escolinha Cruzeiro lá de Lagoa Formosa numa parceria com o Santa Cruz. Com essas três vitórias, 4x0 na mirim e na pré-mirim e 6x2 na categoria infantil, o Mamoré se classificou para a semifinal. E a Liga deve divulgar agora a tabela da semifinal no decorrer desta semana, iniciando muito bem aí a Escolinha Verde Vivo do Esporte Clube Amoré e no comando o Carlos Alberto Pael. E a previsão de início lá do trabalho é quando? Não, não. Vai ter uma reunião essa semana já para definir essas questões, viu, Jota? Tá, beleza. Se eu dar um recado da Vimaco aqui hoje, o Faustinho não está comigo, ó. A Vimaco é a maior loja de material de construção, cimento, o menor preço da região. Porcelanato extra, o menor preço. A entrega mais rápida da região, né? Você vai levar o que comprar, né, Esmar? Mil tijolinho. Você vai receber os mil tijolinhos. Aí, ó. Não recebe mil e um e nem novecentos e noventa e novecentos. Tá vendo? E outro detalhe também, Jota. Esse negócio não tinha tijolinho quebrado, não. Não, são três lojas em Patos de Minas. Rua Major Gote, na Doutor Maculino, na Avenida Afonso Queiroz. Vimaco, você sonha, Vimaco realiza. É mais uma loja do grupo GGV Gaspar Gonçalves Vieira. Ô, Adriana, a TV Cruzeiro estaria no ponto aí pra gente colocar. Vamos saber o que que o Léo Léo tá aqui do nosso lado, vai acompanhar conosco a TV Cruzeiro, né? A TV Cruzeiro tá ganhando e ele aparece, né? Põe no ar aí a TV Cruzeiro, Adriana. Vamos lá. Roberto Cruzeiro. Olá, companheiros. Cruzeiro joga bem e vence o São Paulo. Os mineiros no Brasileiro. Abraços e aniversariantes da semana, agora na TV do Cruzeiro. TV do Cruzeiro. O Cruzeiro mostrou bom entrosamento, um bom futebol e uma boa organização para vencer o São Paulo pelo Brasileirão. O Cruzeiro, um time bem entrosado. O maior e melhor time de Minas. O Cruzeiro está em crescimento. Vamos aos gols desta partida. Vamos aos gols desta partida. Clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo o jeito de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Jamais vencido. Os mineiros no Brasileiro. Atlético, em segundo lugar, com 65 pontos. Cruzeiro, em décimo lugar, com 48 pontos. Próximos jogos, cruzeiro versus esporte, São Paulo versus Atlético. Principal artilheiro, Ricardo Oliveira, com 20 gols do Santos. Estes dias, está fazendo muito calor, né? É calor demais. E para refrescar, nada como este vídeo. Antigamente, em tempos de calor, eu me virava com um ventilador. Agora o ar vem morno, prefiro abrir o forno. Até sonhei com o ar condicionado, mas brasileiro, pobre, tá lascado. A luz que já tá cara, vai aumentar, mas se prepara. Para não ser assado vivo, só sendo muito criativo. Gasto uma hora, ou mais até, só pra escolher um picolé. Estou dormindo numa piscininha, da minha filha nem é minha. Tem a bacia, pra pobrezinha. Eu vou aonde tem água gelada, carne congelada. Eu nem compro nada, vou só fugir do calor. Aniversariantes da semana. Parabéns para o Antônio Ferreira, a Tati Porto, da Banda Inox, Parabéns para todos vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. E eu, Léo da Grambel, sempre digo, vem comigo, vem comigo e vamos caminhar juntos, juntos. TV do Cruzeiro, oferecimento Clínica de Spa, medicina, estética e laser. Carlos Chagas, medicina laboratorial. Você tem problemas? Nós temos a solução. Clínica. De volta o debate esportivo aqui na NTV, agradecendo aí a sua audiência. E uma informação que chega no programa, que deixa, claro, o esporte em patos triste, né? O falecimento do Francisco Souza Oliveira, o conhecido Nenê Marmota, né? Ex-jogador do Mamoré, ex-policial militar, jogou na UIT também, né? Não lembro não, viu, João? Jogou, Osmar? Não, não lembro. Não, não lembro. Mas era o mais jogador do Mamoré. E a família Esmeraldina de luto. E ele é um esportista, né? A gente sempre estava encontrando com ele, amigo. Ele faleceu em Uberaba. Ele vai ser velado na Bom Pastor, né? E o sepultamento será amanhã, em horário a ser divulgado. Então a família aí, os nossos pêsames pelo falecimento do Nenê Marmota. É, de luto a família Esmeraldina, né? Realmente um grande nome aí, que representou muito bem a camisa do Esporte Clube Mamoré. Também a nossa gloriosa Polícia Militar. Nossos sentimentos aí a todos os familiares do grande Nenê Marmota. É, e também, o Jota UIT também de luto, né? Faleceu semana passada. O Oswaldo Massagista, né? Conhecido por todos. Trabalhou muitos anos aí em prol da UIT. E nos deixou também aí semana passada. Então a família URTense de luto também pelo passamento aí do Oswaldo Massagista. É, o grande Oswaldo, nosso amigo, né? Gente boa demais. Uma pessoa que a gente se dedicou muito com ele. Aliás, eu acho que não era só o torcedor da UIT, né? Não. Ele era uma pessoa que tinha acesso, ele era muito querido de todos os lados, né? O Esporte realmente perdeu muito. E ele teve do Mamoré também. Teve. O Oswaldo teve do Mamoré também. O Esporte perdeu muito com a perda dele e o Nenê Marmota também. Bom, vamos fazer o seguinte. A segunda divisão, vamos falar da segunda divisão daqui a pouco, vamos falar da UIT, Asmar. Foi anunciado hoje mais um jogador, né? Exatamente. Se trata aí de Carlos Magno, né? Jogador aí bastante corrido também, de grande experiência. Segundo o Bruno Lobato, que está em Patos, que divulgou na hora do almoço, é um jogador de meia ligação. E a última equipe que ele defendeu foi o Aldax. Seis jogadores já divulgados. Segundo ele, provavelmente, hoje à tarde, provavelmente iria divulgar mais dois zagueiros. e ainda essa semana aí, provavelmente também, mais dois atacantes. Eu até perguntei, questionei o Bruno Lobato, a questão de posições mais difíceis hoje no futebol. Nós sabemos, né? O Léo que sabe, você sabe, todos sabem, que é os alas, né, Jotinho? Posição difícil, um meia, aquele dez. E atacante, né? O atacante. São as posições hoje mais complicadas. A cabeça de barco está cheia. É, está cheia. Então, segundo ele, é isso mesmo. O jogador que é mais ou menos hoje está pedindo alto, caro, né? Para jogar. Tem feito o leilão, aí, segundo ele, muito difícil de se contratar num momento como esse, porque o jogador, na verdade, está se valorizando, está se valorizando muito, né? Principalmente que o jogador já conserta o nome. E é claro que, segundo ele, o RT vai trabalhar dentro, né, do seu patamar, não vai dar o passo maior que as pernas. E, com isso, o RT tem encontrado dificuldade, segundo ele. Mas, a ideia é de trazer, pelo menos, 22 jogadores, né? Segundo ele, os jogadores também estão tendo aprovação do treinador, que é o Edson Porto, juntamente com a diretoria da URT, para que não possa acontecer algum desastre, né? Ver algum jogador aí com algum problema clínico, machucado, assina o contrato, depois, num coletivo, só o cara machuca, depois fica aí, dormindo e bebendo e comendo as costas. Então, o RT vai tomando esses cuidados. Inclusive, questionei para o presidente, hoje, Roberto de Miranda, essa questão, questionei também para o Bruno Lobato, que é gerente de futebol da URT. Segundo ele, clinicamente, os jogadores vão chegar em perfeitas condições de disputar o campeonato. Já é um bom sinal. E começa quando? Então, a apresentação do RT, todo o plantel, está previsto para o dia 1º de dezembro, agora, e de imediato, vai acontecer a apresentação na DB, e no outro dia, no dia seguinte, já, os jogadores vão começar a trabalhar, como aconteceu esse ano ainda, deve acontecer uma folga para as festas natalinas, somente no Natal, os jogadores devem retornar de 28, aí sim vão trabalhar diretamente até a estreia da competição, pelo menos a princípio, o campeonato começa dia 31 de janeiro. Ô, Léo, você que acompanha o RT, acompanha a Mamoré, já acompanhou vários centro-avantes da URT, depois do Ditinho, não vi mais ninguém aqui naquele nível, não você viu? Não, jogando com aquela raça, aquela determinação, realmente, o Ditinho era bom, e era muito raçudo, ele tinha amor. Está acabando o centro-avante? Parece que está em extinção, o centro-avante legítimo, parece que está havendo uma mudança de tática. Ô, Jota, eu quero aproveitar o embalo, eu quero convidar todos os associados do PTC, porque o PTC faz aniversário, agora é dia 23 de novembro. Dia? É, 23 de novembro. Não, ele ainda está querendo saber, vai ser a festa, setenta anos, setenta anos, nós vamos comemorar no dia 22 de novembro, o dia todo, se o capitão, toda a equipe, quiser comparecer lá, é bem-vindo, o associado do PTC está convidado a ir lá, porque nós vamos ter um bolo lá e cantar parabéns também. O presidente Geovani prepara aquele bolo lá, nós vamos cantar parabéns, e eu tenho certeza que um pedacinho de bolo, o capitão vai... Não, não deixa ele chegar primeiro, não deixa ele chegar primeiro. Ô, Elisdalto Andrade, mas está em extinção, né, o centroavante, né, no futebol brasileiro, está sobrando aí o quê? Luiz Fabiano, Damiano, a bola da vez é o Ricardo Oliveira, né? Ricardo Oliveira, mas com quantos anos? Ricardo Oliveira, né? Olha, mas o André lá, que teve o Galo, né? Mas são pouquíssimos. São poucos, são poucos, é uma posição que os treinadores, né, eles apostam aí nos brucutu, né, aqueles que só dá tomada, só dá, só faz falta, esses eles gostam, né, e infelizmente o jogador habilidoso está perdendo aí o seu espaço. É verdade, o negócio está ficando complicado, o Esmar, estava falando aí dos jogadores que estão chegando, aí fica aí aquela questão do prazo, né, vem, às vezes o camarada vem fora de forma, que normalmente vem fora de forma, não estava jogando, o futebol é difícil, fala pra mim da Medic Imagem, depois o Esmar fala mais. Olha, a Medic Imagem conta agora com uma aparelhagem bastante moderna em ressonância magnética, pensou em ressonância magnética, é na Medic Imagem, a mais moderna ressonância magnética da região, além de profissionais experientes e daquele tratamento humanizado. Ressonância magnética é na Medic Imagem, a melhor ressonância magnética da região, fica ali na Doutor Marcolino em frente ao PTC. Medic Imagem, diagnóstico. Fala, Esmar. É, só pra completar o que você estava falando aí, segundo o Bruno Lobato, os jogadores vão vir em perfeitas condições, porque os jogadores todos estão em ativa, todos estão trabalhando. Ah. O jogador, então, me parece que a lei permite, tem que ter a lei, o jogador pegar umas férias 30 dias, acho que isso vai acontecer, nesses 30 dias, tomara que aqueles vão pegar essas férias, pra se apresentar, né, Jotinha? Se cuide. Se cuide, porque se não chega aqui, igual o gente fala, chega aqui até o cara entrar em forma, o campeonato é curtinho também, a preparação pra temporada é curta, é 30, 40 dias, não dá pra nada do cara entrar em forma. Aliás, é um, a gente que lida com futebol, é bastante interessante isso, devia se mudar a lei, né, o profissional do futebol, assim que ele é contratado, ele tem que estar apto, é, a jogar no outro dia, né, agora não, tem que ter a preparação, tem que ter a adaptação, e ali o clube, arcando com as despesas, né, se ele é profissional da área, ele tem que se apresentar apto pra jogar, eu penso nessa bandeira. Porque se você contrata um pedreiro, ele não vai ficar lá um mês preparando, se você contrata um servente, ele não vai ficar preparando a massa lá um mês não, né, ele já chega, já trabalhando, agora o jogo do futebol, além de ganhar mais, o cara é privilegiado ainda, né, já começa de férias, falando em centroavante, uma importância que eu quero lembrar, o Esmar foi um grande centroavante, talvez você não lembra, mas eu sou testemunha, tem gol narrado por ele na fita, vou mostrar pra ele, tem um bom centroavante, apesar de ser atleticano, mas foi bom centroavante. Especialmente quando a bola vinha alta assim, né? Quando a gente fazia assim, já batia aqui na ponta, já ia há muito tempo. Olha a Vimaco aqui, ó, olha a Vimaco, a maior loja de materiais pra construção em patos de região, lá você compra o cimento, o menor preço da região, não tem pra ninguém, porcelanato extra, o menor preço, a entrega mais rápida da região, você vai levar o que comprar na Vimaco, Desmar. Exatamente. Lá comprou mil tijolinhos, você vai receber os mil tijolinhos, tem esse negócio de 999, tem mil e um não. Não tem. E o detalhe, vai quebrar também não, já tinha o queirinho. Combinou o horário, chega no horário, são três lojas em patos de Minas, tem Vimaco na Major Gote, na Doutor Maculina, na Avenida Afonso Queiroz. Vimaco, você sonha, a Vimaco realiza. É mais uma loja do Grupo GGV, Gaspar Gonçalves Vieira, intervalo. Já já nós voltamos pra falar da segundona. Já já. É. De volta o debate esportivo e agora nós vamos falar da segundona, né? A segunda mineira, o Léo, eles, eles, eles da alto e asmar. O Beraba pulou na frente, né? O Beraba, né? A vitória do Beraba 1x0, no sábado, o Beraba prático, deu um salto importantíssimo. Fez um gol no finalzinho, né? Faltando duas rodadas, né? E colocou o colorado quase praticamente, né? No, no hexagonal desse do Mineiro, da segunda divisão. Rudimar marcou o único gol, o Berabense, que foi aos 16 pontos da classificação da final. O Formiga, agora, né? 14. O Nacional perdeu pro Figueirense, em São João do Rio, ficou difícil pro Nacional, né? Também na tarde de sábado, dois a um. O Nacional tava ganhando todo mundo, né, Jota? É. É, a pôr na final agora. E a rodada foi encerrada com a vitória do Valério em Tabira, diante do novo esporte, três a dois. O Beraba líder, com 16 pontos, olha aí como é que fica. Em segundo, o Formiga com 14, que salto do Beraba, hein? Diria que o Beraba joga agora com uma vitória, né? Uma vitória. Dois jogos, uma vitória. O Nacional, o terceiro com 12. Qual que é a próxima rodada, Jota? É, e em quarto, aparece o Valério e Tabira com 10. Eu acho que o Valério, o Tabira tá fora, né? Qual que é a próxima rodada? Pera aí, cê espera, irmão. Espero. Figueirense é o quinto com 9, e o novo esporte continua na última com 7. Então, a briga, está faltando duas rodadas, tá? Entre as equipes do Beraba, com 16, né? O Formiga com 14, e o Nacional com 12. A penúltima rodada, olha aqui, São João Del Rey, Figueirense e o líder é o Beraba. Não é possível, né? Que o Beraba não ganha lá em São João Del Rey, no campo de Figueirense. Mas o Figueirense tem 9 pontos. Mas deu a reagida. Não, o Figueirense já entregou a rapadura. Ele já venceu duas seguidas. Exatamente. Se vencer as três, ele vai chegar. Faltam duas. Então, se vencer 9, ele vai chegar a 15. Não, vai chegar a 15. 15. Tem chance ainda. Tem chance. Matematicamente tem chance. E no Berabão, o Nacional recebe o novo esporte. Então o Nacional vai pular para 15. Mas o Formiga joga com quem? O Formiga joga em casa, com o Valério. A briga é para a última rodada. A última a gente fala no próximo programa, né? Tá certo. Já pensou se topar Formiga e Nacional? O Beraba deve jogar em casa com um time fraco. O Beraba para mim, para a Sica já. E é bom. É bom. É bom retornar ao Beraba. Depois eu quero perguntar para vocês. Eu trouxe para o Nacional. Eu quero perguntar quem que é melhor aí, no caso de vocês. Ora, se eu falar da Artbox Baton. Não, não é isso não. Ah, não é não? Artbox Baton, você compra vidros temperados, janela de alumínio, blindex, Artbox Baton, na Major Gerônimo 438, 3821, 2510, 9975, 5310. De quem é, Zan? Fred. Endereço perto do mercado municipal, blindex exclusivo, janelas e portas de alumínio, né? Prédio de primeira, qualidade e prontas. Artbox Baton original, na Major Gerônimo, próximo ao mercado municipal. Lá tem o Vida Incolor temperado, 8 milímetros, Box Banheiro 1,2270, de largura, o menor preço. Só o original, baton, tem arte, até no nome, Artbox Baton. Centro, chegou no mercado, virou ali, tá ali, de quem lá, Ismar? Lá do Fred, Atlânticano Fred. Agora, quem é, se fosse pra escolher aqui, você preferia quem? O Beraba e Nacional. Beraba e Nacional. É, né? Você não ficar mais próximo. Eu prefiro lá o Formiga, porque lá tem um restaurante de doce, de rodízio, é o melhor do estado de Minas Gerais. É mesmo. Não é campeonato nesse futebol, não? Não, mas vai transmitir, se aproveita, e aí, aquele restaurante lá. Agora, esse time do Formiga, é buicido, né? É, e jogar lá também, como é que? O Nassar também é, né? O Nacional. O Nacional ganhando, o Jota, o Nacional Beraba, tá aqui. Não, vai só um de berço de nós, né? Será que vai conseguir as duas equipes? Não, daqui do jeito, não souber as duas equipes. Tomara que suba. O Formiga não pode encontrar um tamanduá no caminho, né? Que pode dar problema. Agora, o maior e melhor time de Minas, o capitão sabe, é ou não é o cruzeiro? Ah, com certeza. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Seleção brasileira, Léo, começa com o Léo. O Brasil joga na quinta-feira. Ô, Jota, a seleção realmente tá fraca. Espero que tenha melhorado, porque essa geração Dunga, pra mim aí, não vai alugar nenhum. Esmar. Bom, com a convocação do Douglas, aí sim, aí melhora muito ali pela lado esquerdo, que o Brasil realmente precisa de velocidade, habilidade. E o Douglas tem. E com a volta do Neymar também, acredito que a seleção vai dar pelo menos uma melhoradinha, né? A culpa é sua. É toda sua. Perguntar pra ele. Você fazer essa pergunta pra ele. Você sabe da resposta? Fica insistindo em perguntar. Douglas. Olha, eu acredito na seleção em qualquer hipótese, em qualquer situação. Sou brasileiro e vou continuar torcendo. Você é brasileiro não desiste nunca, né? É, tenha minhas dúvidas. Esse Douglas aí, pra mim, não vira nada. O Neymar fez uma pintura ontem, uma pintura. De gol. De gol, um golaço. E o Jota viu uma matéria hoje, os jornalistas, aqueles que têm aquelas fontes privilegiadas do grande centro, já cravaram que o Tite é o treinador da seleção em 2016. Eu acho que merece. Eu também acho. Ele preparou pra isso. Ele preparou pra isso. Mas quem ele é chato, ele é. Muito. O Soares, do 9193, gostaria de parabenizar o Elisdauto e que o nosso RT será um sucesso. Ele tá falando o nosso RT no caso dele, né? Este ano. Que Deus continue abençoando a família do Marmota. A gente era muito amigo. parabéns a todos da bancada pelo ótimo programa e obrigado por sempre me atenderem bem. Muito bom. Obrigado. Quem quer? Soares. Um abraço pro Soares. Um abraço, Soares. Obrigado. É atleticano, Soares. Ó, se não tivesse os erros de arbitragem que favoreceram o Corinthians, o campeonato talvez teria decidido na última rodada. O Cleuton tá falando aqui. Verdade também. Também acho. Olha, facilita veículos, financiam o veículo do seu sonho e... E lá facilita, né? E você paga as parcelas de acordo com as suas possibilidades. São parcelas no seu orçamento. Veículos novos e usados com menor preço. E tem os descontos especiais, né? Você tem um cartão BNDES, você é produtor rural, né? Você tem CNPJ, né? A facilita veículos, os veículos são revisados de procedência. Você entrou lá, falou com o Geraldinho Walter, acabou, né? O carro, o seu sonho tá lá te esperando. 3823-8787. Facilita veículos. Esquina do PDC na Doutor Maculino. Vamos pro intervalo. Último intervalo. O sorteio vem já já. O Residão tem um sorteio da Padoca, tem lá da... Vitor e Neto. Tem camisa do Cruzeiro. Signão. Rogério, flashback de baba. Panificadora, confeitaria e lanchonete Padoca da Filó. Agora sobre nova direção. Padoca da Filó. Tudo do bom e do melhor. Padoca da Filó. Na histórica praça do mercado. Faça o acesso e segurança no período noturno. Com três abrigos iluminados no entorno do mercado. Padoca da Filó. Edifício Mila, ao lado da Relojoaria Marques. Padoca da Filó. Da Filó. O melhor pão e o melhor lanche de patos de Minas. E lá você, além de todas as guloseimas, você pode fazer a encomenda do seu bolo. É o bolo de aniversário. E com o tema que você quiser. Quer fazer um bolo do Mamoré? Vai lá e faça a encomenda pro Tiãozinho. Um bolo da URT, um bolo do Cruzeiro, um bolo do Palmeiras, um bolo do Botafogo, do meu amigo Jota Ramalho. É só você fazer a encomenda lá na Padoca da Filó. E olha, e o lanche lá? Pela manhã, eu tomo meu lanche lá na Padoca da Filó. E também no período da tarde. A Padoca da Filó fica ali na Praça do Mercado, ao lado da Relojoaria Marques. Praça do Mercado, a praça mais iluminada de Patos de Minas. Padoca da Filó, o melhor pão e o melhor lanche de Padoca da Filó. Um abraço pro Tiãozinho e pra toda a família lá na Padoca da Filó. E a Márcia, do telefone 3821, final 08, ganhou o brinde da Padoca da Filó. Viu, Márcia? 3821, final 08. Você ganhou o brinde da Padoca da Filó e um CD. Vitor e Neto, é isso, Elidão? Vitor e Neto. Gente, nossa Fazendo Sucesso aí, Vitor e Neto, música sertaneja de alta qualidade. Um abraço pro meu amigo Everaldo. E o Matheus ganhou a camisa do Cruzeiro e ganhou os ingressos pro Flashback Tibabas. Flashback no Tibabas, dia 14, no Tio Patinhas. 9192, final 77. Aliás, que 77, tô doido. 9192, final 01. O Matheus ganhou a camisa do Cruzeiro, o Matheus. Camisa do Cruzeiro, oferta do Léo. Mas o Matheus é atleticano? Não, para com isso. Pode até ser, não tem tantos Matheus, né? O Brasil praticamente todo é atleticano. Ele ganhou dois ingressos pro Flashback de Tibabas. A Eliana, do 9135, final 74, ganhou a Orquídea, lá do? Do Natureza Viveiro de Mudes. Da Eliane também. É? Porque é a Fortunato, Essa é a Eliana. Essa é a Eliana. Eliana também de lá. Eliana Fortunato e Rogério Fortunato. É, a Eliana ganhou a Orquídea e um CD signal, né? Do 9135, final 74. Ô, Léo, o América vai subir? Ô, Jota, eu tenho certeza que o América vai subir. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu Moacir Bocão, ali da prefeitura, um americano. Ele tá organizando uma excursão, vai levar toda a torcida do América pra assistir Botafogo e América. Inclusive, já contratou uma van. É? É, vai ele. vai o Moacir, vai o meu amigo Marão. O Magela, filho do Barão. o Valico. O Valico também. Ô, Esmar. Oi. E você, acha que o Coelhão vai? Ah, o Coelhão acho que dessa vez vai, o Jotinha. É? E é bom pro futebol mineiro, né? Futebol de Minas, o ano que vem. que já tá lá. Três no Libertadores, né? Ah, não, três não, um no Libertadores, né? Três no Brasileiro, né? É. E o Tupi na Série B, né? E o Tupi na Série B. Ô, Elis Doutor Andrade, você acha que é a chance agora? Ah, grande chance, né? E a gente torce sim pro América subir pra elite do Brasileiro e firmar o taco, né? Permanecer lá na Série A do Brasileiro. O América que tem a sua história é o Deca campeão, abraço pro meu amigo Barão, Barão é grande, é torcedor do América. É o Deca campeão, o América, e merece estar na elite do futebol brasileiro. E, aliás, é o campeão dos campeões, né? O América foi convidado uma vez pra disputarem o torneio campeão dos campeões e acabou sendo o campeão. Ô, Léo, manda um alô, tá na hora de mandar uns alôs aí, ó. Meu alô especial vai pro Antônio Ferreira, aniversariante de ontem, parabéns, Antônio. Lá no Cerrado. E eu vou dizer pro senhor que eu vou mandar uma camisa do Cruzeiro pro senhor. Se o senhor não puder buscar, eu levo ela, eu, mas o Elis Doutor vai aí beber o café. É bom, mas o do São Antônio é melhor, viu? Eu, mas o Elis Doutor vai levar a camisa pro senhor dia aniversário. Esmar. Bom, manda um abraço aí pro meu amigo Rogério, tem que mandar um abraço pra ele. Você me dá um cafezinho, picolézinho lá, do Natureza, Viva de Mudas. Meus amigos lá na Vila Garcia, pro o Mário, né, cabeleireiro, promoção vilável, o Jotinho. O Edinho da Chave, o Zé das Panelas, o Sodelino, o Clodoaldo Lucas. Um abraço pra essa galera toda lá da Vila Garcia. Eles, né? Um abraço pro meus amigos, meus amigos, o Catulé, o Catulézinho. Abraço pro Valdeci lá na Coragro. Abraço também pro o seu Antônio Ferreira, foi aniversariante de ontem, estive lá, né, saboreando um cocó caipira com o seu Antônio Ferreira. Um abraço pro Antônio Ferreira, né, o Arthur, o Luiz Gustavo, o Gabriel, também a Martinha e o Edinho. Só gente boa aí, Elis Doutor. Só gente boa. Só tem gente boa aí. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Faustinho, né? É, as bebelas. É, as bebelas. O Canga, né? O Canga, o Gaspar, o Camarada. Aliás, o Carioca lá em Tiros, tava na decisão lá na Lagoa Formosa. E a Regina, a Regina, lá da, a Regina fica na praça ali do... A Regina. Ah, a gente trabalha na prefeitura. Um abraço. Exatamente. Gente, o programa chegou ao final, né? Quero agradecer a audiência de vocês na próxima segunda-feira. Se Deus quiser, estaremos de volta com toda a equipe. Obrigado, Léo, por ter vindo aqui no programa. E o Corinthians comemora o título já na semana que vem, né? É, o São Paulo vai dar a vitória para o Corinthians, né? E a vítima vai ser o Atlético. Ô, você acredita ainda? É, só ele que acredita. Ele e o Fausto Mundial. Não, você acredita no Galo. Não será na próxima hora. Então dá um grito aí para encerrar. Fala o que você acredita, vai. Eu acredito sim. Nós acreditamos, nós do Galo. Você acredita que o Vasco não cai? Eu acredito que o Vasco não caia e que o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil. Estou preocupado porque esse treino é contagiante. Obrigado, gente. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.